Oi meus amores, tudo bom gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e vídeo de hoje é vídeo de que gente? Hoje dá pra ver aqui né? Vídeo de compras do mês e estou com a mesma roupa do vídeo anterior? Sim, estou porque é o mesmo dia e estamos aqui na sessão de limpeza, vou pegar saco de lixo gente e eu não vou ficar falando muito porque tem música, então pode dar direitos autorais, tá? Então antes de tudo bora deixar o like que isso ajuda muito na divulgação do canal já se inscreve aqui embaixo pra fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e vem comigo nesse vídeo Gente, olha só o que a gente faz pra não esquecer de nada né? A gente abre aqui um aplicativo no celular e vamos escrevendo né? Cadê? Foca, tudo que a gente tem que pegar e tal e a gente vai conferindo aqui se pegou tudo certinho então pra não esquecer de nada Música 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 Gente, o que eu posso com isso? Fazendo malabarismo com as minhas latas de milho Gente, olha só o que eu já peguei, deixa eu organizar aqui porque eu sou dessas que organiza os carrinhos, tá? Pegamos essas coisas aqui já, ó Agora vamos partir pra parte da limpeza, essas coisas Gente, olha só, resolvi levar um sabão líquido pra testar Vou levar da marca Suprema porque eu gosto muito dos produtos da Suprema E gente, olha só, R$14,90 Ainda sai mais barato que comprar 3kg de sabão em pó Então vou levar esse daqui pra testar, ver se é bom Amores, estamos aqui escolhendo melancia, né? E daí eu e o Wesley fica meio tipo Qual melancia pegar? Pera aí amor Aí fui procurar no Google O modo de escolher melancia, gente Daí, coloca aqui amor Aí tem aquele truque da... Pancadinha Da pancadinha, né? Mas a pessoa tem que ser muito experta pra dar a pancadinha e acertar Aí a gente fez o que? Aí eu procurei lá no Google e mostrei a mancha Essas manchas que a melancia tem, ó Então quanto mais forte e mais escura a mancha for, melhor a melancia Uma coisa assim, gente Eu escolhi no Google e o Google ajuda a nós Vê se eu posso com isso Estamos aqui ainda fazendo as nossas compras O mercado tá um pouco lotado, gente Então a gente faz bem devagar porque o carrinho fica longe, né? Uma Tinha que ser, ia pegar umas 4, 5 Aqui, rapaz, você tem umas 4, né? Amores, já guardamos um pouco das coisas aqui, ó Nosso porta-mala já não é muito grande O Wesley tem uma caixa enorme de som ali Mas tudo bem Encheu já o porta-mala E as coisas mais sensíveis a gente leva no banco da frente ali Aqui, se precisar Sabe o banco que tem ali? Amores, já chegamos em casa, gente Olha a cara de acabado da pessoa, gente Só o pó da gaita Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá no mercado, tá? A gente fez compra fora de promoção Mas deu bastante coisa, gente Não compramos muito grosseiro Eu já vou logo falando Não compramos nem arroz, nem feijão Porque aqui em casa eu tinha Vou mostrar pra vocês também E é isso Vou começar mostrando pra vocês o que a gente já tinha em casa E o que a gente comprou, tá? Bom, meus amores Então, essa aqui é um pouco do que a gente já tinha aqui em casa, né? Azeite Já tem molho de tomate Um creme de leite aqui Aqui atrás tem metade de um pacote de chocolate Dois pacotes de macarrão espaguete Que tem um pacote de feijão fechado Tem sal, trigo, farofa Aqui embaixo tem dois pacotes de macarrão E aqui já tem bolacha É, aqui é papel alumínio, papel filme Batata palha Café, ó Então tem bastante coisa já Ah, e aqui tem um pacote de arroz fechado Temos aqui também, ó Mirabel Pipoca Coco ralado Gente, então tem muita coisa O grosseiro mesmo assim já tem bastante coisa, sabe? Ó, aqui no canto também tem gelatina Tem flan Gente, muita, muita coisa mesmo Ó, macarrão, igual eu falei pra vocês Então a gente comprou o que realmente não tinha Isso aqui na sacola é barra de chocolate, gente Eu não coloco na geladeira Eu deixo aqui na embalagem Lacradinha, né? Com uma sacola pra não vir formiga, né, gente? Aqui no congelador tem um pouco de batata Que essa batata a gente comprou essa semana Que a gente queria fazer a porçãozinha E tem frango Esse frango eu abri ontem Então é um pacote inteirinho de frango E aqui tem um pouco ainda de... Ai, meu Deus, surgiu o nome da cabeça Como é que é o nome disso? Açaí Bom, gente, então eu vou começar aqui pela carne Porque o Wesley já vai pôr no congelador aí Pra não descongelar tudo, tá? Então aqui pegamos, ó Bandejinhas de carne Essa daqui, ó É bem cortadinha assim Pra fazer na panela, né? Aqui tá escrito estrogonofe Mas eu gosto assim, ó Que já vem picadinha Só você pôr na panela E pronto, gente Bem legal E compramos também Essa outra bandejinha aqui, ó Assim, ó Paleta Olha só que bonitinha que ela tá E enquanto eu tô mostrando a compra pra vocês Dá uma olhada esses dois aqui, gente Vê se eu posso com isso Dá uma olhada Bela ganhou um brinquedo novo E tá desse jeito, ó Uma cilmeira desse brinquedo Que só Não quer nem que pegue Bela, o que foi, filha? Eu tô com ciúme, mamãe Bom, amores Voltando aqui pras carnes, né? Peguei um quilo de paleta 7 Que eu amo pra fazer isso aqui Na panela de pressão, ó Dá 24 reais Wesley pegou esses hamburguerzinhos Que a gente gosta pra fazer lanche Da mesma marca, da compra do mês passado, ó Texas E tem a marca Resende Que a gente também gosta Que é muito, muito bom Ele pegou vários Nem sei quanto pegou Deve ser uns 10 Pegamos peixe Filé de tilapia Que o Wesley ama filé de tilapia Mais um pacote de batata Misericórdia Acabou que já tá aparecendo umas batatas Aqui tem tequitos Que eu amo esses tequitos, gente Muito gostosinho Pra fazer na airfryer Ó, pegamos duas caixinhas daí, ó Bom, gente Coloquei aqui, ó Algumas coisas aqui na mesa Então vamos começar aqui Pela essa parte de trás Aqui Compramos Esse leite fermentado Que o Wesley gosta disso daqui Gente, que só Eu não gosto muito disso, não Uma margarina pequena Quali Com sal Que eu gosto Compramos isso daqui Minha mãe esse dia mandou a foto Já provou? Falei, não Vou comprar Aí eu comprei Gostei Agora comprei de novo Gente, isso aqui é muito bom Ele tem gostinho quase igual Da NET, sabe? Bem gostosinho Compramos também Queijo E Mortadela Essa mortadela é uma delícia, gente Aqui compramos Três caixinhas de ovos Porque ovos não pode faltar Aqui em casa, né, gente? Pegamos esse suco aqui De uva Esse aqui Ele é uva com maçã Vamos ver se é bom, né? Já tomaram? Comenta aí Se vocês já tomaram assim Mas pra cá Temos ketchup Esse humilde ketchup, né? De um quilo, gente Vê se eu posso com isso Vinagre De álcool Porque não pode faltar Aqui em casa Para as minhas misturinhas Wesley pegou assim, ó Uma maionese de sachê Diz ele que prefere assim Quatro milho Quatro latinhas de milho, gente Porque quem me conhece Sabe que eu amo milho E passando pra cá Peguei beterraba Ah, esqueci de falar pra vocês Mostrar as batatinhas Porque já tem batatinha Aqui em casa também, gente Então não comprei, ó Vocês podem ver Que não tem batatinha Batatinha normal, tá? Não a congelada Então aqui pegamos Beterraba Tomate Eu peguei um tomate Não tão maduro Pra poder durar um pouquinho mais Se pega maduro Tem que usar muito rápido, né? E deu Três e quarenta e cinco Ó Os tomates Aqui temos Pimentão Um real e nove Peguei uma cenoura Pra Bela Quarenta centavos Da cenoura da Bela, gente Ela ama cenoura Então eu dou um pedacinho, sabe? Eu vou dando uns pedacinhos De cenoura pra ela Aqui tem repolho Repolho pequeno É bom que não estraga também Um noventa e dois O repolho Aqui tem cheiro verde, ó Tanto salsinha e cebolinha Esse daqui eu acho que tava Dois e cinquenta Esse tanto de coisinha aqui, ó Aqui tem Mamão Cinco e setenta e três Cinco e setenta e três De mamão Aqui tem Banana Cadê o preço dessa banana? Quatro e vinte e quatro A banana, gente E maçã Pegamos maçãzinha Fazia tempo que eu comia maçã Me deu vontade de comer Peguei lá Três e cinquenta Aqui nesse canto Tem essa bolacha Que a gente comprou da outra vez A gente gostou, ó Baunilha e chocolate Bem gostosinha E a minha maizena Normal, né, gente? Que eu gosto dessa bolacha Que eu vou comer com leite Passando pra cá Temos um caminhão de suco Porque Quem acompanha a gente Sabe que a gente gosta De tomar com tererê Misericórdia, amor Dessa vez você pegou o suco Pra valer, hein? Aqui tem bifinho Pra dona Bela A gente gosta De dar essas coisinhas pra ela Trocamos a ração dela Estamos usando essa daqui Sapeca, o nome, ó Ela ama essa ração, gente A gente coloca ela Já pra ela comer Que ela gostou pra valer Dois creme de leite Comprei esse trequinho aqui Pra pôr no feijão Bem gostoso Já usei Comprei de novo Leite condensado Mistura pronta pra bolo E Uma caixona de cereal Pro senhor Wesley E aqui temos Caixinha de cápsula Pra cafeteira Gente, pra adulte gosto De cappuccino E Chococino, gente Bem gostosinho, ó E gente Olha o tamanho Dessa melancia gigante Que nós compramos Olha só o tamanzinho Dessa melancia Agora vamos Vou abrir ela E por gelar, né Pra comer mais tarde Passando aqui Pra esse armarinho Tem uns Produtos de Limpeza Essas coisas, né Então aqui, ó Comprei esse Shampoo Da Head & Shoulders Que eu gosto Que ele é a Detox Gente, é muito gostoso Ele deixa o couro da cabeça Geladinho Aqui atrás tem Saco de lixo Que isso aqui É muito útil Na nossa vida, né Então a gente Comprei desses grandão, ó 25 sacos Bombril Aqui compramos Esse trequinho De pôr no No vaso Que é muito cheiroso E dura muito Isso daqui, gente Aqui atrás, ó Compramos esse Esse cheirinho, ó Que legal Um difusor Olha que bonitinho A embalagem dele Relaxamento É de alecrim Silvestre, gente Achei bem legal Bem cheiroso Puxa aqui, ó E sente o cheirinho Aqui tem lustra móveis Comprei esse Xampuzinho de neném Pra lavar A região Do rostinho da Bela Pra não arder os olhinhos Sabe? O veterinário Falou que pode usar Então a gente comprou Pra usar Só na parte do bigodinho Do olhinho Bem legal E aqui atrás Tem Sabonete líquido Pra pôr no No dispenser Lá do banheiro Aqui tem um Caminhão De detergente Tava um real Um e nove Cada detergentinho Desse E é da Suprema Gente, eu tô arrumando Os produtos da Suprema É sério E comprei esse aqui Neutro Porque o Wesley gosta De usar no carro E eu peguei Pra limpar o fogão Também E peguei dois Desse clean E esse aqui de limão Dois de limão Peguei o multiuso Da Suprema Também Não achei do rosa Já tinha acabado Então peguei esse azul Que é o tradicional Mas eu gosto muito Gente É dois e pouquinho Isso daqui Não é caro Peguei esse treco Aqui, ó Que fala que é pra limpar Alumínio e inox Vou testar Ver se é bom Já usaram? Comenta aqui Pra mim saber se é bom Gente Peguei uma água sanitária Da Suprema Também, gente Isso aqui Naftalina Três pacotinhos Pegamos isso daqui, ó Dois barbeadores Peguei um alicatinho Que eu tava precisando O meu sumiu na mudança O Wesley pegou isso aqui, ó Nuguete Pra passar no sapato De ali na igreja Uma torneira Que é nossa ali de fora Onde vai a mangueira Tá estragado Tá vazando Sabonete Quem acompanha o canal Sabe que a gente ama Esse sabonete Então Wesley pegou Cinco sabonete, ó E pegamos dois Creme dental Deixe daqui, ó Sorriso Extreme White 4D Bem legal, gente Então esses aqui São alguns dos produtos E passando aqui Pro chão Tem mais coisas Então aqui pegamos, ó Esse pacotão de rolo Com 16 rolos De papel higiênico Peguei esse Desinfetante, né Pra limpar a casa Perfumada De Calipto Não seria eu Calipto isso, gente Mas tudo bem Desinfetante Peguei esse amaciantão Aqui da Suprema Só deu o Suprema Nessa compra, né Que tava na promoção Pra testar Ele é bem cheiroso Vamos ver se é bom isso, gente 5 litros E peguei O sabão líquido Também Mostrei pra vocês Lá no mercado, né Da Suprema Vamos ver se é bom, gente Tava na promoção E o multiuso Eu gostei Vamos ver se o sabor é bom, né E é isso Bom, meus amores Então Essas foram Essas compras do mês Lembrando que Muita coisa a gente não comprou Porque já tinha em casa Tá, gente Então se alguma coisa Vocês não viram aqui Porque eu não mostrei É porque já tinha em casa Tá, gente Então é isso, meus amores Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Ah, eu tava esquecendo De falar o preço, né Pera aí Bom, gente Peguei as notinhas aqui, ó No Mufato Max Que foi onde a gente fez A maior parte da compra Deu 105 itens Lá gastamos 387,64 E no Irani Onde a gente pegou as carnes Peguei a ração da Bela É, as carnes da Bela E a torneira Lá a gente comprou 9 itens no Irani E deu 95,11 Então, totalizando os dois Deu 482 com Com 60 centavos, gente Então foi isso Que a gente gastou esse mês É... Igual eu falei pra vocês A gente foi num dia Que não era dia de promoção Tinha algumas coisas Na promoção e tal Mas não era um dia mesmo Específico de promoção Mas eu achei que a gente... Mas eu achei que a gente Comprou bastante coisa O valor tá ok Pelas coisas que a gente comprou E eu acho que é isso, gente Bom, vou ficando por aqui Se gostou não esquece De deixar o like Que isso ajuda muito Na divulgação do canal Se inscreve aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Me segue no Instagram também, gente Por lá eu estou 24 horas Conversando com vocês Passando fotinha, direct E tudo mais Vou deixar passando aqui pra vocês E o link é aqui embaixo Então é só ir lá Me seguir, tá bom, meus amores? E é isso, gente Um grande beijo Fica com Deus Tchau